Música Gira a milha e no safari ia ia o E no safari tinha um tucano ia ia o O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado ia ia o Gira a milha e no safari ia ia o E no safari tinha um leão ia ia o O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado ia ia o Gira a milha e no safari ia ia o E no safari tinha umas letras ia ia o O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado ia ia o Gira a milha e no safari ia ia o E no safari tinha um elefante ia ia o O tromba barria pra cá, o tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado ia ia o Gira a milha e no safari ia o E no safari tinha um hipopótamo ia ia o A Thay nadava pra cá, a Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Gira o milho no safari E no safari tinha uma macaca A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Gira o milho no safari E no safari tinha um caranguejo O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado E a Ia o Gira a milho, gira a milho Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Mini e tuco Nina e tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Olá, Mili Amigos Aqui vai uma mini dica Você sabia que devemos tomar bastante água Para nos mantermos hidratados e saudáveis? Hum, eu adoro beber água No verão, então, eu bebo muito mais Mili, Mili, beijos pra você Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Motorista, motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Motorista, motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Vai bater Vai bater Gira, gira, gira Gira, gira, mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini E bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar Como é É só se balançar Sem pisar Sem pisar Só não vale pisar No pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar Como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar No pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar Como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar No pé Gira, 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 mini Mamãe e papai Assistindo o Gira Mili Os seus filhos aprendem Sobre diferentes culturas E países Diversão garantida É com a Gira Mili Mili, mili Beijos pra você Meu cachorro Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Ordem-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o-em-o- Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Amo os meus animaizinhos A milha e seus bichinhos Me enchem de carinho Tira a milha e seus bichinhos O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tique, tique, tia Ligue a torneirinha, vamos no rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia para todos, abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, é hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando, corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega os sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papá Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Mamãe e papai Você sabia que ao postar fotos no feed ou stories Marcando a Gira Mili O seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Parabéns pra você Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns 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 pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Oba! Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora O seu aniversário O seu aniversário Parabéns pra você Parabéns pra você Opa! Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns! Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho, din-din-dom, din-din-dom Está chovendo, está chovendo, o que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo, o que fazer, o que fazer? Faixa janelinha, faixa janelinha pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho e crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho, já comi, já comi Cresce o grande e forte, cresce o grande e forte Você vai ver, você vai ver Você vai ver, você vai ver A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile que não soube remar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Ciriri pra lá, giramile é linda e quer casar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Você sabia que agora ficou mais fácil De encontrar os produtos da giramile? Acesse nosso site www.giramile.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Mili, Mili, beijos pra você! Mili, beijos pra você! Mili, beijos pra você! Palma, 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 palma O peixe é... A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ho ho ho, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ho ho ho, ela tem um tico-tico Olá, Mili Amigos! Aqui vai uma mini dica Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições E mastigar os alimentos com a boca fechada Não devemos falar com a boca cheia Ser educado é muito legal Mili, Mili Beijos pra você! Olá, Mili Amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana Mili, Mili Beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você! Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V 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 Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, D W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, X, Y, Z Agora eu vouى ter minis A, B, C, R, S I, J, M, N, O, P Agora eu sei o meu ABC? A, B, C, R A, B, C, R A, B, C, R A, B, C, R X, A, B, C, R A, B, C wine, C R Next time won� you sing with a B A, B, C, R Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Giramile Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sou hipopátomo e o tucão A Giramile tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-ma-wee, hum-ma-ma-ma Hum-ma-wee, hum-ma-ma Hum-ma-wee, hum-ma-ma-ma Hum-ma-wee, hum-ma-ma-ma Vamos juntos para a selva Giramilha e encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramilha mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué 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 Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma